Sei bem, sobre esses mano que cês amam, ok, eu só vim te passar real Não sei, por onde esses cara andam, só sei, que essa merda não tá legal Tudo tão real pra vocês né, quem dera fosse assim nessas backstage Mas caras caem, cês fazem virar um meme, tudo é engraçado, cês vivem no videogame Tô longe disso, ainda quero ganhar um Grammy Na minha frente eu vejo vários, agindo diferente do que eles disseram ser Tudo bem, eu já rei também, a vida cobra, mentiram tanto, achou que eu não ia perceber Não tô aqui pra dizer que cê é um merda mano, vou explanar tuas merda que tava embaixo do pano Vou comparar todas as merda que cê tá falando, com todas as mancadas que tu deu só nesse ano E esse ego de artista da onde vem, deve ser do monstro que se esconde há muito tempo Falo sobre o mano que tava preso aí dentro, só esperando o pódio pra mudar seu juramento Aí família, tô aqui em casa tranquilão, meu histórico tá meio milhão, eu juro que eu tô lucrando Chegou a sua vez de fazer sua fezinha, aproveita clica aqui no link que ele tá pagando Ainda fala que cê é o rap Induzindo seus fãs se fuderem Você lucrando, tá meck? Mas eu falo pra eles usar o dinheiro que tá sobrando Fica bem difícil com o resultado que tá postando Participa no lugar desse cara que tava em casa Sem nada na geladeira Olhando a porra do seu esporte Com a criança do lado pensando o que agora eu faço Se esse cara ganhou também consigo na sorte Pensa no desespero de um pai que tá com uma vida paia E seu ídolo deu um norte Vendo que você tá ganhando tanto meu mano Você não se acha mesmo que ele vai colocar só 50 no pódio? Ué, geral não era vendido quando entrava em gravadora Agora cês acham bonito? Quando esses cara pra não ficar falido Fode com o público ouvinte que tava desde o início? Mas tudo bem, vão dizer que a Uê tá chapando Acho que ele tá precisando de atenção Não, isso daqui é um ponto de interrogação Na mente desses blogueiros que acham que tá mó mamão Cê só quer mel, né? Só quer troféu? Agora eu entendi como cê fabricar teu papel Só quer presente? Só quer Noel? Desculpa te informar, mas se plantou desgraça não cole troféu Não vai chegar no céu com esse respeito fake Sua resposta é um follow Tô cagando pra essas redes Dando assunto pros haters Faz mais bem do que mal Cada comentário faz eu querer ser mais real Ah, eu vi várias pessoas postando assim que eu era fã E eu acabei entrando porque eu vi que eles ganhavam muito dinheiro nisso Foi aí que eu comecei a tentar Primeiro eu coloquei uma quantia pequena Depois eu fui colocando mais, mais e... Acabei perdendo tudo, mano Depois disso eu comecei a ter crise de ansiedade Crise de pânico Porque eu vi que eu nem consegui recuperar o meu dinheiro Comecei a ficar meio desesperado Porque eu tinha várias contas pra pagar E aí eu percebi que isso vai muito além de uma brincadeira, mano É um vício Que destrói vidas Eu me afastei da minha família Por vergonha de falar que eu perdi tudo naquilo E quem divulga nunca vai falar sobre as consequências mentais que isso pode gerar, mano